Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Celso, tem um canal aí, né, como vocês podem ver, o vídeo depois vai estar no canal aí pra vocês olharem, tá? Tá bom? Eu vou, hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou tentar pegar uns peixes aí, pra trocar de açude, porque eu quero aumentar a minha criação, ficar maior os peixes, né, daí tem muito no açude, eu vou botar um pouco no outro, daí eu vou tentar pegar, e daí o vídeo continua aí. E deixa o like aí, se puder, e se inscreve no canal aí pra me ajudar aí, compartilha também aí, e comenta lá se gostaram aí, se quiser me dar umas dicas aí de como atirar tarafa, porque eu tô iniciando ainda, não tô pegando meio jeito, né, mas eu tô conseguindo, a outra coisa eu pego. Olha aí o pessoal, eu vou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuando, pegou o que? Peguei uma prateada, só que ela é brava, ela é muito brava. Ela é brava, ela é brava e tem moto. Ela não gosta de gente. Ela é brava, ela é brava, ela é brava, ela é brava. Ela é brava, ela é brava, ela é brava. Ela é brava, ela é brava, ela é brava. Esse açude tá cheio agora, tá cheio agora, pessoal, quem lembra aí do outro vídeo? Ela é brava, ela é brava, ela é brava, ela é brava. Ela é brava, ela é brava, ela é brava. Vamos ver se pegou, vamos ver se pegou. Vamos ver se pegou algum. O dia já tá escurecendo. Vamos lá. Estamos aí. Vamos arrumar a rede agora e jogar de novo. E lá vai ele jogar mais uma vez. O que será que vai pegar agora, pessoal? Nós queremos pegar uns capim pequenos pra colocar lá no outro açude que tá vazio agora, como vocês viram no outro vídeo. Será que vão conseguir? Quem assistiu aí o vídeo da tilápia que nós tava tirando, comenta aqui embaixo, pessoal. E vai lá assistir, né? Deixa teu like, comenta, compartilha com todo mundo. Se inscreve e ativa o sininho de notificações. E acho que não pegou nada, não foi dessa vez. E... Nada. Mas como a gente não desiste, a gente continua no outro dia, né? Daí eu queria pegar uns capim grandes e uns pequenos, na verdade. Mas peguei uns grandes. Daí eu acabei deixando eles ali, né? Botei num pocinho ali. Já vão ver ali eu pegando, tá? Eu queria pegar uns pequenos, na verdade. Consegui pegar dois pequenininhos, como eu queria pegar pra largar no outro açude. Porque lá tem um pasto já bem crescido lá, porque não tinha água. E agora encheu, né? Esses grandes que eu larguei ali no poço, pra eles ficarem ali uns dias ali. Pra ver eles nadando, fica bonito ver eles nadando. Mas depois eu acabei largando eles pro açude, que eu larguei os pequenos, que vocês vão ver agora, levando dois pequenininhos. O piazão pegou uma tilapia ali, que ele queria pra ele. Daí eu acabei levando dois capim pequenininhos lá pro açude, que eu queria pegar. Na verdade eu queria pegar esses pequenos, né? Mas daí eu acabei vendendo um pouco dos capim, pro vizinho ali. Daí eu botei uns igual lá, pra ir comendo o pasto que cresceu aos pequenininhos. Eu vou levar, levo lá no outro açude pequenininho lá e largo eles lá. Pra eles ir comendo os pastos que cresceram, que cresceram agora lá, tá? Os dois grandes aqui, um até eu pesei pra ver o peso deles, sabe? Por curiosidade aí. Mas eles crescem bem bonito, bem rápido com o tempo. Que eu enrodo os açudes e crescem muito pasto, né? Daí eles crescem bem, bem consistente. Dois, três quilos lá, cada um. São bem, bem bonito. Tá, pessoal? Se inscreve no canal aí e compartilha aí, comenta aí o que vocês acharam, né? É show de bola fazer uns vídeos assim de peixe de vez em quando, né? O cara fica bem interdito, bem legal. Tá, pessoal? Valeu. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha, comenta. Tá, pessoal? Comenta o que vocês gostaram dos meus vídeos aí, tá bom? Tá bom. Valeu. Deixa o like também. Valeu. E aí e aí E aí Obrigado.